Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Alphaloud e vim só me apresentar rapidinho, pois hoje tem teste de fones e dessa vez é com o trio Mad Dogs. Tá um vídeo sensacional, espero que vocês deem like, compartilhem, sigam nas redes sociais, tanto do Mad Dogs como da minha e também na loja Lauderald, tá bem? Salve, salve galera! Dan do Mad Dogs, passando pra testar o KZ-ESX e vamos testar ele aqui, né? A experiência é top desse fone, a equalização é flat, então pra você que gosta também dos agudos bem macios, ele também tem esse agudo gostoso, nessa área que não irrita tanto o ouvido e os graves chegam bastante pressão, né? Com bastante punch. Em relação aos médios, perfeito, não tenho o que reclamar desse fone. Então galera, agora eu tô com esse fone aqui. Kinera e Doom Gold. Sou ruim com o nome, mas vamos escutar nesse brinquedinho aqui. Ele já é um pouco melhor que aquele anterior, mas ele tem um defeitinho só. Os médios dele são um pouco mais elevados, né? O estéreo dele dá pra perceber que ele abre um pouco mais, né? Tem a mesma qualidade grave, de agudo, mas os médios chegam a passar um pouco. Mas o legal dele é pra quem gosta de médio, entendeu? Às vezes, pô, eu tenho uma dificuldade nos médios, eu quero os médios mais um pouco alto, ele vem com essa configuraçãozinha. E o massa dele é que ele é modular, né? O conector é modular, né? Aqui, ó. P2zinho arrebentou aqui, vem um trenzinho aqui, né? E ele também é muito confortável, tá gente? Muito confortável mesmo. Bom, vamos de agora acessar a lira, né? Testar esse brinquedo aqui. Galera, esse aqui, realmente ele é uma configuração pra quem é vocalista, né? Vamos supor, eu senti que os agudos deles são mais elevados em relação de uma opção de aumentar a voz no ouvido da pessoa. Ou seja, os agudos vêm maior, os médios também vêm maior e os graves vêm reduzidos, né? Então, vamos supor, às vezes pra quem canta, às vezes pra quem toca um instrumento, vai ser melhor esse fone. Porque com os graves não altos, assim, eu acho que dá pra você ter uma referência ali, um pouquinho ali pra cima, né? Você não sentiu uma sensação maior na imagem dele, um pouco mais aberta? Eu senti a imagem dele mais aberta, como se os instrumentos estivessem mais divididos, entendeu? Tipo assim, dá pra escutar os detalhes. Por quê? Porque às vezes a gente tá escutando com flat ali, né? Às vezes o grave, ele meio que atrapalha essa dimensão de escutar os instrumentos separados. Então eu tive a sensação de os instrumentos terem uma divisão, assim, no meu ouvido. Caramba, eu tô escutando isso, isso e aquilo, entendeu? E agora eu vou testar o brioco aqui, ó. Falaram que o nome dele é brioco. Vamos lá! Então, é o primeiro planar magnético que você testa como um fone de ouvido? Sim, é a primeira vez, né? Com essa tecnologia aí. E a experiência que eu tive é que é gostoso. Isola muito e tem, assim, um volume legal e tem a mesma amplitude de separar o que tá rolando na música. Tipo assim, eu tô separando as coisas muito dividido e, tipo assim, não tá agredindo o meu ouvido com relação ao volume. Eu dei uma mexida aqui nos volumes e, tipo assim, pra mim teve uma diferença, assim, mas ele é muito gostoso pra quem gosta de escutar os instrumentos, assim, que tá rolando na música, entendeu? Eu acho que pra show ele vai ser gostoso com essa tecnologia. Os graves dele são bem controlados. Não é aquele grave que chega a ser bum, mas ele é o bum, bum, suave. O fone é totalmente suave. Eu senti os agudos mais no controle. Eu não senti os agudos tão, tipo, saindo da caixa, né? Eu senti o controle de geral, como se fosse um flat gostoso em relação a tudo, as frequências. Só pela case aqui eu já fiquei impressionado de escutar a música, né? E esse fone é da mesma tecnologia anterior, né? Muito foda, porque, vamos supor, esse aqui eu já senti ele como se fosse... Se fosse um flat, parece que tem uma tecnologia inteligente, tipo assim, cara, tem um equalizador ligado ali, que, tipo assim, não vai deixar as frequências distorcer no seu ouvido. Eu acho que a sensação que eu tive foi essa, exatamente essa. Eu senti que as frequências não estavam, tipo assim, puuuu, entendeu? Tipo um flat, um ré, tá? Você vai escutar, se o cara tiver feito na mix, que tá passando, vai passar. Ele não, ele tem a diferença, é como se tivesse equalizador no seu ouvido, que o que ele faz? Ele reduz o que tá passando, entendeu? Muito foda a tecnologia. E pra ter a comparação com o Audio Dream, cara, o Audio Dream venceu esse rolê. Porque ele não tem tanto essa divisão dos instrumentos, então ele não tem tanta diferença de instrumento igual o Audio Dream. O Audio Dream, ele é um pouco mais foda, né? A gente tá aqui agora com o fone Topaz. Meu irmão, esse fone é louco demais, véi. Não, assim, comparado a todos. Eu gostei pra caramba desse fone aqui, véi. Então, você que é batera, eu sou fissurado em som de batera, então, tipo assim, véi, você que é baterista, que é uma parada pesada, meu irmão, tá aqui, ó. Os high-end, muito foda. Low-end, muito foda. Você pode aumentar, torar o volume que ele não chega a distorcer no seu ouvido. Isso é muito foda desse fone, cara. Eu vou levar um desse aqui. Eu vou levar, viu? Passei com esse aqui, bora. Ele tem um sub muito lindo, véi. O low-end dele é muito gostoso. Tipo assim, não passa e os high-end não passam também. Mas isso que mantém o famoso equilíbrio do fone. Muito top. Esse aqui eu quero levar já. Esquece. É meu. Então, galera, tamo aqui no top 5, né? Topaz aí como primeiro. Achei ele gostosinho e achei o preço, assim, pra mim, como DJ e produtor musical. Gostei dele. KZ-SX. Ele é foda também. Por causa que ele tem um custo-benefício legal também. Então, às vezes, você não quer gastar muito, assim, na parada. Ele é muito gostoso. E botei o Audiodream Surge. É como é que é? Audiodream Surge. É, esse aí. Botei ele aqui na listinha aqui como top 4. Muito legal também. Ele é gostoso, véi. Esqueça. E o último, Idun Unigolden. E esse foi meu top 5. Dan Mad Dogs. E é isso, galera. Até a próxima. Salve, rapaziada do Dudu Mad Dogs. Vamos fazer uns testezinhos aqui. Uns fones. Esse aqui é o SX. Eu achei ele esteticamente bem bonito. Ele é branquinho com uma parada meio de cristal, assim. Eu acho que esteticamente já ganhou um pontinho. Vamos de som. Ah, gigante. Gigante, som bem nítido. Assim, não achei que ele veda tanto, sabe? Mas é um... É a potência. Bacana. Acho que ele preenche legal o espaço. Não, bacana. Legal esse fone. É isso aí. Vamos de Tanzu. Bom, outro. O SX eu achei mais nítido. Não. Me enganei. Esse daqui é bem mais nítido. Bem bacana, mas assim, eu acho... Meu cérebro ficou meio confuso, assim, em relação às frequências. Parece que elas se misturam um pouco. Não, superfone. Qualidade. Mas já que a gente está comparando um com o outro... Esse aqui eu achei que as frequências se embolam um pouco. É. Mais médio-agudo aqui. Tanzu. Excelente também. E também, esteticamente, ele é bem bacana. Aí, fonezão. Esse aqui eu já achei mais parrudo no sentido de isolamento. Só que esse aqui já isola mais. Assim, e no meu caso, esse daqui deve funcionar melhor do que os outros. Até por causa de suor, sabe? Então, ele dá essa isolada. Os outros que eu já usei, terminam adentrando água, né? Suor. Esse aqui já dá uma fechada melhor. E eu não sei se é por isso, por causa do isolamento, ele... Parece que ele está mais dentro do cérebro, sabe? Não. Um porradão. Até agora, esse aqui é o barbolado. Bacana. Eu estava esperando chegar o drop da música para ver todos os elementos. Grave, médio, agudo. É macio. Macio. Ele é alto, mas ele bate macio. Melhor até agora. Salt notes. Vamos de Kinerah. Esse é gigante. A imagem estéreo dele é bem maior. Varada. Meu amigo, esse aqui parece que a gente está em cima do palco. A banda está tocando aqui. Isolamento dele muito bom. Nitidez. Assim, o som... Eu acho que é a questão do grave mais presente, não sei. Porque ele parece ser mais gordo. Mas o grave não atrapalha nada. Pelo contrário. Com certeza tem mais grave. Não, excelente. Excelente. Eu achei ele... De todos, eu achei ele o mais fiel. A fidelidade do som real mesmo, vamos dizer assim. A percepção do ouvido sem o fone, né? Imagino que você está no meio do palco e a banda está tocando. Os sábios estão tocando. Você se sente dentro. Muito bom esse aqui. Sem falar que ele parece uma joia. Parece uma joia. Muito maneiro. Muito bom. Kinerah de parabéns. Vamos então de Audiodream. Ó, esse aqui é bem diferente. Esse é bem diferente. A qualidade sonora está em outro nível. Só que, particularmente, eu não gostei porque ele é um trambolho. Ele é gigante. Ele é enorme. E aí, assim, deve funcionar para a maioria das pessoas, dos músicos e cantores, porque não usam máscara, né? A gente usa máscara. Aí ele é um trambolhão aqui e, tipo, já não gostei dele por causa disso. Mas a qualidade é muito boa. Eu achei miado também esse fiozinho aqui. Eu não me senti seguro. Parece que ele vai arrebentar a qualquer momento aqui. Os outros eu achei uma sensação de ser mais parrudo, entendeu? Mais robusto, vamos dizer assim. A qualidade é excelente. Mas só que, para mim, eu já descartaria isso aqui de cara. Porque parece que tem um limão dentro da minha cabeça aqui. É, mas são a sonzeira. Bora no Topazio. Olha aí que o cabo dele é muito doido. Parece uma corrente naval. Brabo. Brabo, brabo, brabo. Esse daqui parece que é o mais completo no sentido de frequências. É, esse aqui está Top 3, com certeza. É, gravezão, gostoso, macio. É, depende qual o fim, né? Qual o objetivo, o que você busca em cada fone. Esse daqui é bem encorpado. As frequências, nenhuma atrapalha a outra. São todas muito bem nítidas. Não tem nada de ruído. Veda legal. Não é o melhor isolamento desses que a gente está usando aqui. Mas é bom. Muito bom. Com certeza Top 3. Com certeza Top 3. Aí, rapaziada. Acho que deve ter uma galera com inveja de mim nessa hora aqui. Ostentação de fone profissional. Deve ter um dinheiro aqui na minha mão, né? Então, vamos lá. Esse daqui, esse daqui foi o que eu falei que era o mais bonito, né? Ele que parecia uma joia. E esse daqui foi o que teve o melhor isolamento. Que eu curti mais. Que ele isolou mesmo, né? Os ruídos externos do que está chegando por ele, né? Não, esse daqui eu lembro. Esse daqui eu já vou tirar aqui da minha relação. Eu não sei nem qual é o valor, qual é o nível de importância dele na nossa hierarquia fonográfica aqui. Mas é que eu já vou tirar ele do páreo, porque eu achei ele muito grande. Muito grande. No meu caso, eu já descarto ele de cara. Apesar de ser um fone com uma qualidade muito, muito boa. Mas ele já caiu por terra, porque ele é muito grande. SX. O SX. É um fone muito legal, muito legal, super bacana. É, porque assim, a gente que é artista gosta de negócio bonito, né? Você quer bonito, mas assim, os dois primeiros já tiram logo de cara, porque em relação aos outros. Entendeu? São excelentes fones, mas os outros já superaram. Por exemplo, só tem esse fone na Foça da Terra. Nossa, vou ser feliz e tudo mais. Mas agora que eu sei que existe o melhor... Quando você descobre, você já escala e não quer mais voltar. Não quero mais esse daqui. Então vamos tirar os primeiros dois. E o Tangzu. Exatamente. O Tangzu. O Idom Golden. Esse aqui eu gostei muito, de verdade. Em todos os sentidos. A questão da qualidade sonora, a questão do isolamento. Ele é bem robusto. Ele parece... Não dá aquela sensação que ele vai arrebentar, que vai dar o mau contato, sabe? Aqui. Esse daqui, esse daqui, esse daqui eu lembro. Esse daqui ele isolou muito. Talvez esse daqui seja o que melhor tenha isolado os ruídos, né? Os South Notes. Esse eu achei excelente. Topaz. É... Difícil aqui, hein? Difícil. Sabe o que mais? Ele é neutro e se você deve ter aumentado o volume, ele não se perdeu. Ele não se embolou. Exatamente. Ele exatamente não se embolou. Então a gente tem esses dois. E o... Volto a dizer que depende muito qual é o objetivo, qual é o fim que você está procurando o seu fone. Por exemplo, esses três aqui, os três me atenderiam no palco, muito de boa. Assim, se fosse para fazer um review ainda mais aprofundado, eu ficaria com esse daqui em primeiro. Esse Topaz é muito bom. Mas assim, esse daqui em segundo. Qual seria esse aqui? Idun Golden. Idun Golden. E esse aqui em terceiro. South Notes. Ah, esse... Não. Ai, meu Deus. Esse aqui é uma pressão mundial também. Gente, muito difícil de decidir. Esse daqui já caiu para terceiro aqui. Porque esses daqui realmente são bem... Eles parecem que estão dentro do seu cérebro, entendeu? Então ele entrega bem nitidamente lá dentro. Qualidade máxima. Vamos dizer então que a gente fica de Topaz primeiro, South Notes em terceiro, esse aqui. Idun Golden, né? Idun Golden. Idun Golden. Salve, galera. Sou o Rivas do Mad Dogs. E agora nós vamos experimentar aqui o Forizada da Teguizu, papai. Chama. Eu gostei que no máximo ele não gera aquela sensação de incômodo, né? De pressão nos ouvidos. Mantenha um médio gostoso, assim, né, cara? Um agudo que não agride também. É, esse aqui ele é bem nítido, assim, para show, né? Assim, para mim, eu achei ele é um fone bem específico para show mesmo, para cantar. Ele não tem bastante sobra de grave, né? Tem um grave gostoso, confortável, mas ele não tem sobra, assim. Se fosse para ouvir, querer se sentir mais grave, eu escolheria outro, mas para show, principalmente, isso aqui é o ideal. Agora vamos testar o Idun Golden. Chama, papai. Bora ver aqui a pressão. A vedação é da hora, as vedações dos fones são muito boas, viu? Isola legal. Eu gosto bastante de fone com grave, sabia? Para ouvir, eu gosto de fone com bastante grave. Sãozão mais gordão, né? Esse aqui eu já senti o som bem mais encorpado. Tem um drivezinho natural dele também, né? Gostoso. Para ouvir, eu gosto, assim, ouvir de resenha é o perfil de fone que eu curto para ouvir. Não para fazer show, mas para ouvir, esse aqui me atende mais. Eu gosto de mais grave para show, eu gosto de mais médio. Na verdade, assim, em comparação entre ele e o Tangizu, o Tangizu para show, ele me atende mais por eu cantar, né, cara? Então, quando você canta, eu acabo buscando para cantar as anuências mais de médio, puxando um pouco de agudo, tendo uma cama de grave, mas assim, não um grave que ele embola ou ele deixa aquela situação mais de compressão, de pressão mesmo no show. Então, para ver mais a nitidez, você está prestando atenção na sua voz, está prestando atenção nos tons. Então, grave querendo ou não, ele vai escondendo. Quanto mais grave, mais ele vai escondendo os tons da música. Então, isso atrapalha um pouquinho a execução. Agora, esse fone para o meu consumo, vamos dizer assim, meu consumo casual e profissional, não em palcos, eu acho ele, eu gosto, aí eu já gosto mais, porque eu sou a IR do MedDogs e de outros projetos que a gente tem, como alguns filhos, algumas gravadoras. E eu sempre tenho aquele momento ali de absorção mesmo, de repertório que a gente vai tirar para ouvir. E esse fone já me agrada mais para esse momento, já devido ele ter esse grave, ele é um som mais encorpado, mais gordo. Entendeu? Assim, naturalmente, ali não é um momento que eu estou preocupado com nitidez de tom, nitidez de timbre específico. Eu estou mais preocupado com um todo do que situações específicas, como é no caso do palco, entendeu? O primeiro fone que eu mostrei para você, que é o Tamizu, ele, para mim, né? Ele tem um foco maior em médio, então ele é mais específico, porém, para vocalistas, eu acho que ele é um prato cheio. Porque ele, também, porque ele é focado em média, ele não é tão extenso em grave nem agudo. Justo. Mas ele me soa mais inteligível nos médios, então ele, para mim, é mais justificável para a voz, em tábio. Justamente, eu acho que eu até comentei isso quando eu estava fazendo a audição, que eu achei ele bem focado no médio. Mas, ao mesmo tempo, eu falei até isso, o que eu senti justamente com o agudo. Porque, assim, tem uma tendência muito grande. Quando você corre para o médio, por mais que tenha um foco no médio, a maioria dos fones que tem essa especificação, eles tendem a, também, acusar mais o agudo. Fica aquele agudinho chato, incomodando. Principalmente porque eu gosto de ganho, eu gosto de volume. Então, quando você joga o volume ali, fica aquele agudinho te incomodando, assim, batendo. Esse não, eu já senti o agudo dele bastante confortável. E, quando você dá um ganho maior, você sente a presença do grave, mas, ao mesmo tempo, não é um grave que vai embolar ou que vai tirar nitidez, dando aquilo que você está buscando especificamente dentro de tons, entendeu? Agora, nós vamos testar o fone Satisfaction, que não é Motherfucker, é, Catello Swellen, Chocolatinho de Oco, vulgo Briocão, roxo. É grande esse Brioco. Bora. Esse fone me confundiu com os outros dois. Ficou, parece que é a mistura dos outros dois. Mas, assim, eu senti mais nitidez, assim. Os detalhes, assim, você percebe bastante nitidez, assim. É o fone mais nítido de detalhe que eu ouvi até agora, apesar do primeiro me agradar mais os meus ouvidos, do Briocão aí. Muito detalhezinho, bastante nítido, assim. Foi mais essa diferença. E, assim, do corpo, aí eu senti uma mistura do primeiro com o segundo, assim. De grave, de médio. Agora, vamos testar o Audio Dream Surgery. Muito, muito bom esse fone, né? Grave bem gostoso. O grave mais gostoso, assim. E não é encorpadão igual o outro. Eu gosto bastante de grave. Não é encorpadão, assim. Esse aqui pra show também, eu acho que ele passaria. Legal. Pra ouvir melhor. Mas eu ainda acho que eu fico com o Tang. E eu ainda acho que, por mais que ele é o Audio dos Sonhos, eu fiquei na dúvida com o Brioco lá e com o outro. Eu achei ele foda. O som legal. Mas eu acho que o segundo eu ouviria mais, assim. Achei que ele deu mais ganho. Apesar que esse aqui dá qualidade demais, assim. Eu senti muita qualidade sonora. Você vê nitidamente vários detalhes, né? Quando você pega o acabamento, você vai olhar ele assim, você já vê que tem uns detalhes diferentes do Brioco, apesar que o Brioco é foda, hein, mano? O acabamento dele, da hora pra caralho. Pra quê? Aqui, ó. Olhando o Brioco, ele, eu acho... Até o design do Brioco, apesar de ser doidão, meio grandão, quando eu peguei ele, eu achei que ele nem... Pode trazer, você quiser trazer. E a case dos... Esse aqui é do Brioco. Porra, a case é foda. Pra 500 pila. A case zona é chata, viu? Eu, assim, de case, naturalmente, eu sou mais assim, desse pique. A case zona braba, apesar que esse aqui não deixa desejar. Não deixa. E, assim, honestamente, eu acho que pelo custo-benefício, primeiramente, o Brioco é um puta fone, cara. E esquece valor, eu tenho o poder de escolha. Pra show, eu iria no TagZoo. Eu iria nele, porque, assim, pra ouvido. Esse aqui, engraçado, cara, que esse fone aqui eu achei ele foda, achei bom. Mas, assim, eu já encontrei dificuldade pra colocar. Encontrei dificuldade pra colocar por questão de orelha, né? Você sabe, de anatomia. É porque ele é uma versão universal. Isso. Essas marcas também vão ser moldados, esse design. Não, não, sim. Aí você consegue fazer o molde. Tipo assim, pra você ter noção. Ele eu achei que, porra, caiu como uma luva. O TagZoo encaixou na minha anatomia como uma luva. Esse aqui eu já encontrei um pouquinho de dificuldade na anatomia, mas que é besteira também. Tô fazendo resenha mesmo, dando detalhes. Mas eu gostei do design, achei um puta fone. Acho que tem um som foda, muito bom, assim. De qualidade foi o que mais entregou qualidade. Aí tem agora particularidade de cada um. Pra ouvir resenha, casa, pra ouvir repertório, eu gosto bastante de grav, porque me emociona, saca? O som mais corpudão. Então, assim, se fosse escolher entre ele e o outro, que eu não sei o valor, eu acho que eu iria no outro. Agora vamos testar o fone da Direne. O Tian Direne. Bora, chama. Abre, Maria. Esse é grave, viado. Pô, esse aqui não dá pra ir no máximo. Os outros todos eu coloquei topado pra ver. Esse aqui não dá. Porra, esse aqui é um sub-noreia. Tá maluco. É um fone muito bom, qualidade boa. É assim, como eu gosto de gravar pra caramba, mas o outro eu acho que ele atende a minha demanda. Esse aqui já passa um pouquinho. Esse aqui já grita. É um sub-noreia esse aqui, meu amigo. Parece que eu tava no show ontem. Chega a tremer o cerebeiro aqui. Mas foda, viu, mano? Eu não me lembro de ter colocado um fone no ouvido com tanto grave assim, não. Um fone, não. E que não perdesse qualidade, né? Vamos testar agora a foneizada topaz que o Dan falou que é o brabo. Vamos ver se o Dan tá mentindo. É, esse eu tenho um novo fone preferido. Não pra palco, mas pra ouvir. Esse aqui. Ele tá no limite do grave, assim. Quando eu aumentei no massa, ele começou a incomodar o ouvido, assim, o grave, né? Questão de sub. Mas fenômeno, fone. Mas quando baixo, quando o som tá baixinho, ele ainda tá encorpadão, gostosão, nítido. Pra esse aqui, pra outras sinalidades, pra mim é o preferido. Pra questão de palco, eu ficaria ainda com o Tang Zoom. Esse pro propósito de palco, eu acho que ele é o que mais me atende. Lembrando que a gente busca as nuances mais de médio, de timbragem, de detalhes, né? De harmônicos, né? Pra auxiliar na execução da faixa. Segundo lugar, eu ficaria com o Topaz, pra show. Apesar que eu acho que ele ainda passa um pouquinho grave dentro daquilo que eu gosto de show. Mas eu gostei da qualidade dele. Então, assim, ficaria um segundo lugar. Eu poderia até dividir entre ele e esse aqui. Que é o... Audio Dream. Audio Dream. Entendeu? Ele ficaria dividido entre os dois. Porque esse aqui entrega menos grave, um pouco mais de nitidez. E o outro entrega um pouco mais de grave. Depende muito da pressão. Porque o nosso show é mais pressão também. E o quarto, eu ficaria com o Brioco. Eu gostei bastante desse fone, assim. Assim, naturalmente a gente começa ouvindo e a gente vai perdendo a referência. Assim, é perdendo não, né? A gente começa a falar, pô, esse aqui é muito bom. Esse aqui é bom. Aí você ouve outro, você fala... Ui... Aí, assim, eu gostei muito dos dois primeiros fones. Eu gostei de todos os fones, cara. Eu achei que os seus fones são muito bons. Têm uma qualidade muito boa. Aí, eu achei interessante que cada um você vê nítido, assim, que é diferente. Não tem aquela coisa, assim... Eu já experimentei muitos fones, assim, de marcas distintas. E você tem umas... Você lutar um pouquinho pra entender a diferença, sabe? Dos drives. Você entender um pouquinho da diferença de sonora real, assim. O que te impacta definitivamente, porque eu já escutei outros fones de outras marcas e nem que falava, não, mas esse aqui... Então, aí eu, pô, mas eu não tô conseguindo discernir, sabe? Assim, essa diferença gritante, até por questões de valor. Aqui não, aqui eu senti diferença gritante de um fone pra outro, assim, saca? Todos eu senti diferença e vai muito de propósito, mas todos são muito bons, todos com uma qualidade muito boa. E sabe o que é o mais louco de todos? É... O Tanguzum é um dos mais baratos que você pegou. É que dá. É mesmo? Ele tá abaixo de 200. Porra, e assim... É igual eu te falei. O Tanguzum não é um fone que eu ouviria música em casa. Mas, assim, ele entrega o que o meu ouvido precisa pra fazer o show. Pro show... É porque, assim, por exemplo... Eu acredito, por exemplo, o Dan, ele gostou muito do Topaz, saca? Por quê? Porque o Dan, ele é produtor e DJ. Então, assim, ele no show, ele tá mais preocupado justamente com a envolvência, com a presença do grave em cima. É tipo... Com o Topaz, o nosso site se faz necessário, saca? Eu entendi bem a proposta auditiva pra ele. E pra mim também, o Topaz, fenômeno pra show, dentro da proposta enquanto DJ, entendeu? Ele entrega a envolvência, o grave... Eu não sinto necessidade à falta de sub, de side, não sinto com ele. E ele é um fone, né, uma pegada mais neutra, mas ele realmente surpreende. Ele tem sub, bastante sub. Tem bastante sub. Não, ele tem um fone neutro, eu não achei ele neutro. Ele é neutro porque ele não perde qualidade. Ele não é tão recuado em... Não é tão recu... Isso, justamente. O que eu uso do seu Top 1, né? Eu achei interessante o seu Top 1. A questão de você falar com a pessoa que tá ali cantando, a importância dos médios, porque tem bastante instrumento no médio grave e nas frequências médias, né? Então tem muito instrumento ali, tem muita informação que você precisa... Os tons, né, você só consegue perceber os tons no médio e no agudo. No grave, às vezes, você vai ouvir nuances de tons e você não consegue ser linda. A imagem é em ambiente mais alto que... Se você... Ah, eu quero mais grave, eu preciso de um grave mais forte. Mas se você quer mais vocal e instrumentos, né? Você sopa uma guitarra, você precisa de médio. Você precisa de médio. Ah, por exemplo, vocês usam qual mesmo, hoje? Um MidiEx Pro. Pronto, um... KZ. É, um... Pronto, um KZ. Um fonezinho caro pra caramba, cara. Milhões de reais. Que a gente foi malargado, sem ter um peso melhor, né? Sim, sim. Não, esse aí foi desenvolvido pra nós. Ele é KZ by Maddox. Vou deixar rapidinho aqui, porque muito não é pra mover, enfim. Tá lógico. Mas, enfim, você... Mas clique aí no link aí e compre... Saiba mais. Compre os fones da casa aí com ele também. A gente ficou sabendo que ele compra... Tem mais barato, hein? Tem mais barato. Não, nós estamos falando porque é verdade, cara. Não tem isso, não. Mas clica no link aí, saiba mais. Compira a rádio pra cima. Se gostar, deixa o like. Curte, comenta, compartilha. Escreva no canal. Cara... Eu já tô vermelho, cara. Porque, assim, o EDX de vocês... Você pode ver. É excelente, cara. Ele tem bastante médio-agudo. Muito. Só que ele não tem tanto médio. Não. Aí o que compensa? Ele tem mais médio-agudo. Médio-agudo. Ele vai mais na presença e se eu soube mais alto, vai agredir. Não, ele agride. Eu sempre... Tem aquela situação de a gente estar no meio do show, né? Sobe aí a voz, sobe não sei o que, diminui não sei o que. Você fica o tempo inteiro ali, ó. O tempo inteiro. Porque ele agride bastante. Ele agride. Aqui não. Aqui eu faço questão. Fiz questão de todos os fones, assim. Tanto que o... Você me falou que é o mais grave, o fone da Direne. Quem é a Direne? É, o fone da Direne. Não, que eu sunguei o negócio aqui, mano. Não deu, não, velho. A sensação aqui é explodir meu cerebeiro aqui. Meu timbrei pro saco. Então é muito presente, muito forte. Mas tirando essa questão do grave, os demais, assim, eu consegui notá-lo sem me gerar incômodo. Sem aquele incômodo de repelir o fone, sabe? E o mais importante que eu queria trazer pra todos vocês é fones que têm propostas muito diferentes. Sim. E, acima de tudo, nem todo mundo vai preferir pra um parro com fone gravo. Sim. Vocês têm uma pegada mais fonte pop e vocês tocam um ralde dentro também? Tocam. Nós só é mistura, né? De eletrônico com funk, né? É mistura tanto o EDM com funk, tem a parte que a gente toca o piseiro, o tregle. Então, tipo assim, a gente faz de todos os universos, né, no nosso set. Então, por isso que você viu ali uma questão de preocupação ali nas escolhas do fone. Sim. Pra mim foi uma questão mais de sentir o som como se fosse um PA. Pra ele já foi uma questão, já, viu, da voz, né? É, e nem todo fone entrega o médio, assim, bacana, assim. É mais uma coisa mais recuada e compensa no agulho. Aí fica uma coisa mais agressiva. Mas, assim, não posso deixar de parabenizar, viu, mano? Porque, assim, a gente fica muito feliz. E eu acho muito bacana que, assim, tanto os artistas quanto as pessoas do nosso próprio Brasil, que a gente valoriza um pouco mais as empresas, os profissionais, as pessoas que estão gastando um tempo, energia em desenvolver produtos de qualidade nacionais pra gente. E queria deixar o parabéns aí, porque eu fiquei surpreso, cara. Pra mim, assim, honestamente, do fundo do coração, eu não pagaria R$3.400 no interfone, não. R$220, né? Não. Por vários motivos, eu não achei que ele tem essa sonoridade tão diferente do Brioco, de 500 pila. Que é o mesmo drive, assim. Entendeu? Mesma tecnologia. Mesma tecnologia. Ele não entrega essa diferença. Ele tem uma diferença, mas não é tão latente, assim, tão gritante, ao ponto de eu pagar, tipo, quase 10 vezes mais, entendeu? Porque é isso, saca? Quase, não, quase 10 não, mas 7 vezes mais, 8 vezes mais. E, inclusive, eu achei o Brioco mais confortável, assim. Pra minha pessoa, naturalmente, pra minha anatomia, ele, puff. O outro, eu fiquei lutando aqui, ainda fui colocar a máscara. Porque a gente tem esse detalhe ainda da máscara, que a gente tem que colocar a máscara com fone. Então, assim, ele me gerou um pouco de desconforto, assim, nesse âmbito, sabe? Então, assim, como tem, você tem que ir caçando motivos, né? E elegendo até predicados. Eu ficaria, eu compraria o Briocão, mas não compraria o outro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí, cara. Liga, compartilha. Escreve no nosso canal também, pô. Mad Dog. O canal também. Segue o Instagram. Qual que é o Instagram? Segue no Instagram, no Twitter. Não, de vocês aí. Não, fala o seu primeiro, pô. Então, eu vou falar, caramba. Não, eu vou entrar na descrição já. Então, segue, entra na descrição e segue o Instagram dele. Que a gente não sabe até hoje. Que a gente não sabe que ele não quer falar. Então, nem nós não vamos seguir, né? Vai jogar aqui. Vai jogar aqui. Segue nós aí. Cara, todas as redes sociais é muito simples. Mad Dogs. M-A-D-D-O-G-Z. Canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, onde tem muitas dancinhas iradas com o nosso bailarino, coreógrafo, Eduardo, Dudu, Louro, né? Você viu o quê? Ele dança pra garai. Isso é muito, velho. Isso é louco. Parabéns, papai. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. E é uma honra. Pô, a honra é nossa, cara. Ouvir fones maravilhosos. Inclusive, queria falar pra vocês. Participe desse negócio aqui, porque eu tô levando 10 fones pra casa de esperamento gratuito. Tô levando 10 fones pra casa. Zueiro, gente. Mas é isso, papai. Tamo junto. É nóis, mano. Falou. Cuide-se.